Olá, gostaria de anunciar o curso presencial de redes sociais que vai decorrer na Tecminho em Braga. Vamos ver naturalmente o Facebook, quais são as técnicas que pode utilizar para poder ter mais alcance nas redes sociais, quais são os conteúdos, quais são as metodologias, também como é que pode investir em publicidade no Facebook de uma forma eficiente, mas não ficamos só pelo Facebook naturalmente. Primeiro há uma perspectiva de integração com outros meios digitais, mas também vamos ver outras redes sociais muito importantes em expansão, nomeadamente o Twitter, o Google+, o YouTube, o Slideshare, o Scribed, o Google+, o Pinterest, o Instagram e tantos outros, social media, aqueles que são obrigatórios para qualquer negócio ou outros emergentes ou que estão em expansão neste momento e será vista todas estas ferramentas, como é que as podemos utilizar da forma mais efetiva para o seu nobócio. Inscreva-se já!